A Prefeitura Municipal anunciou uma estratégia para economizar verba na central de ambulância. Quem precisa desse serviço e quer se deslocar ao local, agora deve se dirigir ao novo endereço. A lembrança é de que não é necessário se deslocar para utilizar o serviço. O novo endereço para guardar os veículos é a garagem municipal no bairro Interlagos. O ponto de saída e chegada das ambulâncias, como também o escritório de agendamento para consultas em outros municípios, passam a funcionar na Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na Rua da Conceição, ao lado da Praça 22 de Agosto, no centro. A Prefeitura explicou que as medidas fazem parte de uma série de ações que visam reduzir despesas no município, como é o caso dos aluguéis. Enquanto isso, a polêmica que se formou em torno do não pagamento de diárias para motoristas das ambulâncias continua. Parte dos funcionários alega que o pagamento de diárias não é pago há meses. O Poder Executivo explicou que só faz pagamento de diárias legais, devidamente apontadas, através de documentos. Parte dos funcionários alega que o pagamento de diárias não é pago há meses.